É gosmial, que quer pular meu muro bagunçal, meu quintal Aqui tem cão de raça, não mata o gato com pau Não chega miando que aqui tem Cachorro tá treinado e sabe que você vem É gosmial, anime o cão de raça Ele tá no gás, tá pronto pra ir pra casa É gosmial, esse cão é cria minha Derruba do teia do gato que faz casinha É gosmial, anime o cão de raça Ele tá no gás